Fala filha, arada linda, beleza? Tranquilo em seus mameluzotes ansiosos? Meus amigos, ontem foi um dia muito, muito, muito especial Pra quem não sabe, ontem a Nintendo fez uma direct de 15 minutos, como se fosse ali uma live Mostrando com exclusividade tudo sobre o Mario Maker 2 Então eu decidi trazer esse vídeo especial pra vocês Mostrando qual foi a minha reação ao vivo com a galera lá do Facebook Onde eu assisti ontem, fizemos alguns comentários bem bacanas Se você não sabia que a Nintendo tinha divulgado isso Vem com nós, assista esse vídeo que tá bem bacana, prometo pra vocês Bom, recadinhos de sempre sim, esse é o primeiro vídeo que está assistindo aqui nesse canal Não perde tempo já, ó Arregaça esse botão vermelho aqui embaixo de inscrever-se E mais uma vez, se você quer assistir eu jogando ao vivo todos os vídeos que eu tenho trazido aqui pro canal É só passar na nossa fanpage fb.gg.patrol e seguir a gente lá Você assiste o vídeo inteiro sem corte, sem edição e de quebra até troca uma ideia comigo ao vivo E é isso, faça o seu lanchinho, seu almoço, sua janta, seu agente em sua cadeira E prepare para ter a sua cabeça explodida É sério galera, eu tô muito ansioso pro Mario Maker 2 E essa Direct de ontem foi uma das coisas mais incríveis que eu já vi em toda a minha vida Vamos lá, partiu! 5, 4, 3, 2, 1 Meus amigos, sejam bem-vindos a Direct de Super Mario Maker 2 Ah, que massa Ah lá, eu falei, o Luigi é jogável também, certeza Ah, eles estão competindo entre eles Não, achei que era uma competição já Tchuuu, rapaz, é tchuuu É, no 1 também, né Olha, o novo menu, que da hora Olha o Super Mario 3D World, mano, que coisa linda Tá, ok, vamos lá Fundamento do jogo Dá, tá, ela quer ensinar o padre a rezar Sério? Uau, uau Tá Nada de muita novidade até agora, né Aposto que eles usaram o Mario Maker 1 pra gravar essas cenas, mano A ponta da bandeirola, ó Ah, legal Não, esse já tinha, já O que eu tô falando, legal Tinha um, tinha um cara novo ali, não tinha? Um inimigo novo ali? No menu? Foi muito rápido Tá, bom O, 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 Fia Ô, o, o, Judite Conta uma novidade pra mim aí Ok Ok Tudo bem, isso já tinha também. Cadê o 3D World? Eu vi o paraquedinho ali, hein? Finalmente! Agora, pessoal. Ok, declives. Ah, sim, isso tinha no trailer principal, né? Que eles lançaram lá. Você consegue fazer agora o esquibunda. É, bacana. Ah, tem níveis de declives também. O sol. O sol, vê se me esquece. É, ok. Ah, isso aí, ó. A cobrinha do Nokia. Do Nokia 3300. Que eu falei esses dias atrás pra vocês. Os caras vão usar muito isso pra fazer fase, mano. Imagina a fasezinha troll. On e off também. O que eu já falei pra vocês. No trailer principal de lançamento. É. Imagina uma fase inteira feita assim, pessoal. Nossa, isso é muito caro, velho. Ai, save state. Não, tomara que eles tenham colocado um save state no jogo, né? O que eu falei pra você. Que dava pra controlar aqui, ó. Aham. É. Entendi. Olha. A garrinha do... Aquele bagulho que você vai no shopping. Você gasta 500 reais e pega uma pelúcia. Que legal. Também tem o nível da água da cantareira. Você pode colocar a cantareira cheia ou vazia. No meio da fase ela sobe. Muito bom. Medidor de velocidade também, legal. Lava. Obviamente tem que ter lava, né? Esse é o Twitter que eu falei lá. Tem um passarinho do Twitter. Cada ponto vai ter uma velocidade. Então, por exemplo, ali ele vai devagarzinho. Aí chega numa parte que ele começa rápido. Olha lá, ó. Exatamente o que tá acontecendo agora. Ah, ok. É, agora dá pra fazer isso também. É, o Mario Maker 1 tinha esse tipo de fase, mas só no horizontal, né? Ah, você consegue esconder. Você consegue fazer uma sala secreta. A sala do Vlad. Ah, agora você consegue jogar pra cima ou pra baixo. E tem... Ah, não! Não, não! Tira isso! Olha! Caraca, agora o Mario tem um bot de salva-vidas. Genial! Genial! Moedinha de 10 ali também. Moedinha de 30. Ah, tem até de 50. É 10, 30 e 50, pessoal. Ok. É. Ah, tem... Ah, finalmente, né? E o Ninja Gaiden, eu nem entendi. Você se lembra? Aí peida agora. Olha, efeito do Frankenstein. Ah, legal, legal. É. Criação de fase em co-op, pessoal. Bacana, mas aparentemente é só... É... Local, só. Ah, tem objetivo agora. Isso tinha no 3DS. No Mario Maker do 3DS. Ah, são... Ah, condições pra você passar a fase. Caraca. Não, imagina agora. O cara faz uma fase super difícil e a condição pra você passar ela é, tipo... Derrotar todos os inimigos. Os Yoshis coloridos. Agora vai ter também. Yoshi colorido. Sensacional. Legal. Muito bom. Inimigo do... Do... Do New Super Mario Bros. U também, né? Tem modo história agora no Mario Maker? In story mode, Mario sets out to help rebuild Princess Peach's castle. And to do so, he'll face an entire game's worth of courses in search of coins. Mano, que coisa linda. The job from the bulletin board and play the associated course. If Mario can clear the course, he'll earn coins as a reward. E aí você vai construindo o castelo da Peach. Cês entenderam? Ah lá, ó. There are more than 100 original courses crafted by Nintendo in story mode. Showcasing a variety of tools, course parts... Bom, pra quem não entendeu, a Nintendo fez mais de 100 levels no modo história. Conforme você vai jogando... Vai usando as moedas que você conquistar nas fases pra construir o castelo. Mario will be able to reach more areas in and around the construction site. The characters you meet in these new areas may even offer up additional jobs. Novos cenários, vamos ver. Fasezinha... Olha, fasezinha deserta. Parece muito o hack de Mario Maker, né? Aqueles mods que eu trouxe pra vocês no canal. Fasezinha de neve. Ah, que ele derrapa, né? Com certeza. A musiquinha que bonitinha. Tá, mas... Essa já não tinha, não? Ok. Uau! Feita pelo Koji Kondo, galera. Cês manjam quem é Koji Kondo? É um dos caras mais incríveis compositor de música que já existiu. A lua do Mario Odyssey? Ah, não. É a lua raivosa agora? Ih, a lua tá dentro de PM, galera. Não, ela não é raivosa, não. Ela ajuda a gente. A fase fica ao contrário. Olha esse cenário. Olhem este fucking cenário. Pernas pro ar quatro, galera. Vai assistir no cinema. Legal. Nas Casas Fantasma também. Gravidade reduzida. É outra coisa, cara. Elevar o Mario Maker a um nível assim da quadragésima potência. Tem água poluída. Tem cogumelo do mal que mata a gente. E ele persegue. Não só mata, como persegue também. Legal. Ah lá, agora a grande novidade, pessoal. Pretty World. Ah, explica pra mim. Caraca, pela primeira vez cê vai poder fazer coisas que cê não pode fazer em outros estilos. Óbvio, né? Ih, Cat e Mario não, credo. Lembrou daquele jogo. Troll pra caramba. Todas as técnicas do jogo do Mario 3D World, pessoal. Ah, sim. Escalar a bandeira ele já fazia já. Os canos invisíveis também. Invisíveis não, né? Transparentes, né? E eu que nem sei mais a língua portuguesa. Ah, os inimigos usam também os canos. Mano, olha essa água, velho. Olha, cê fala que cê tá jogando Mario Maker aí, mano. Não. É New Super Mario Bros, é 3D World, sei lá o que cê tá jogando, mano. Ah, é tipo o teleporte. Uma área extra, digamos assim. Ai, não. Já tô vendo que eles vão colocar muitos desses nas fases. Sensacional. Você pode ativar e desativar o negócio. Entendi, entendi. Ah, sim. Isso é igual ao Mario 3D World. Na hora que você salta, ele troca de azul pra vermelho. Legal. Emanhadinha de 10 ali também. Entendi. Bacana. Bacana. Bom, praticamente o que eles estão querendo dizer pra gente é que o Mario 3D World vai ser praticamente um jogo extra dentro do Mario Maker 2, né? Porque é um estilo de gameplay que vai mudar bastante dele pros outros. Nossa, colocaram até o ratinho aí. O Wii. Rapaz. O que? Vai ter carro no Mario Maker 2? Vai ter um camaro amarelo? Oh. Sensacional. Ai. As ninja também tá nesse jogo? Não. Tudo que é inimigo eu não gosto. Pode tirar. Tira tudo. Deixa as fases fácil pra mim. Com os Banzai Bill que vai de um lado pro outro também. É, o que eu falei no outro vídeo, né? Eles são os primeiros inimigos do Mario Maker que vão de trás pra frente, né? É, quase o jogo inteiro aí. Quase todos os personagens. Com a única diferença é que esse jogo ali é... Ele é na... Tipo plataforma mesmo, né? Não é aquele mundo aberto, enfim. Vamos para o online. Olha esse menu. Caramba, tá bem diferente. É, o que já tem... O que já tem hoje, né? Finalmente, Nintendo! Obrigado, Miyamoto. Te amo. Finalmente você consegue pesquisar o estilo do jogo. Você consegue pesquisar speedrun, autoscroll. Você consegue fazer o que você quiser agora. Você consegue jogar a fase que você quiser. Ufa. Ah, você consegue colocar tipo um adesivinho ali, ó. É. Ok, eu não vou usar isso, mas dá pra fazer. Se você download a course, você pode jogar em qualquer momento. Mesmo quando você não se conecta com a fase. Legal. Isso dá pra fazer hoje também, né? Você consegue fazer o download da fase. Em course world, cada jogador tem um profil de maker maker. Se outros jogadores gostam dos seus cursos... Não entendi. É, você vai conseguindo, tipo... Você vai conseguindo melhorar o seu personagem. Nossa, mano. Mano, esse jogo... Pelo amor de Deus. Sem Mario Challenge, né? É isso, né? É. Ah, tem um ranking global agora. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, eu tô maluco. Dá pra jogar com outras pessoas online, velho. Dá pra fazer campeonato de fase, velho. Campeonato de fase. É tipo quatro jogadores quem termina primeiro. Mano do céu. Eu não entendo. Aqui, minha carteira. Aqui, ó. Toma a minha carteira, Nintendo. Ah, velho. Não. Jesus, eu tô surtando. Mano, eu vou chorar, velho. Que jogo é esse? Ai, peraí. Deixa eu me concentrar, né? Segura a emoção, Pitron. Mano, eu vou encher o saco dos meus amigos agora pra jogar comigo. Nossa, eu entendo. Tô. Tô aqui, ó, Nintendo. Tô, Nintendo. Tô meu Nubank aqui, ó. Toma. Passa aqui. Passa no crédito, tudo. Super Mario Maker 2 game. One can set up a virtual room for the others to join via nearby play. Only the player who makes the room needs a persistent... Ah, entendi. Você faz a sala, só um precisa ter conexão com a internet, os outros próximos se conectam e jogam. Se estiverem perto, na verdade, né? Of course, with versus play in mind, consider using the multiplayer versus tag. Mano, eu tô tremendo, eu juro pra vocês. Players who love to battle it out, find what you've made. New parts, new challenges, new modes, and lots of new ways to have fun. Super Mario Maker 2 will come down the pipe on June 28th. Pelo amor de Deus, chega logo, Junho. A third version will be offering a limited edition bundle, which includes a 12-month Nintendo... Ah, mas isso eu já tenho. Não, tem que vir um... Um bichinho? Inclusive Super Mario Maker 2 themed Nintendo... Ah, canetinha. Canetinha. A third version will be offering a limited edition bundle, which includes a 12-month Nintendo... Tá, eu quero... Eu quero amiibo, eu quero amiibo. Meus amigos, essa foi a direct do Mario Maker 2. Pra ser sincero com vocês, a minha cabeça explodiu. Eu fui pra outra galáxia e voltei com esse jogo. Mano, é muito mais do que eu esperava. É muito, muito, muito mais do que eu esperava. Eu esperava que eles fossem falar, obviamente, do Mario 2D World. Que eles fossem falar... Olha lá, ó. Uh, vamos jogar junto, corezinho. Vamos jogar muito Mario Maker, corezinho. Se prepara. Eu vou tomar no broco sorrindo, velho. Ah, vou rir. É, aí depois da décima morte, eu já fico meio puto. Mas até lá, é outra história. Eles anunciaram muitas coisas legais. Primeiramente, modo história, que eu nem imaginava que fosse ter. Você vai jogando as fazezinhas, que você vai lá conseguindo dinheirinho em cada uma delas. E com o dinheiro, você vai construindo o castelo da Peach. Reconstruindo, no caso. Temos também, aquele modo, é a sereja do bolo, velho. Aquele modo de você poder jogar online com as pessoas. Você poder fazer competições em tempo real. Você e a galera jogando ali a fase ao mesmo tempo. Eu imagino que isso não seja local. Que seja mais um negócio, tipo assim, cada um joga no seu console. E aí cada um enxerga o seu personagem. Porque se for uma fase onde todos tenham que jogar na mesma tela. Se o cara disparar e sair na frente. Aí meio que não vai dar pra ver. Ou ele não vai se ver. Ou os que ficaram lá pra trás não vão se ver também. Mas meus amigos, nossa, eu tô surtado. Sério. E o legal é que assim, uma coisa bacana que eu percebi. Eu até falei durante a direct. É que a gente tem sempre vários estilos de Mario. No Mario Maker a gente tem o Mario clássico. O Mario 3, o Mario World. E o New Super Mario Bros. Só que os elementos que você coloca ali são universais. Se você coloca um fantasminha, é um fantasminha pra todos. Você não consegue ter um elemento exclusivo do New Super Mario. Você não consegue ter um elemento exclusivo de algum outro jogo. Daqueles que tem ali na lista. Porque senão você não vai conseguir, vai dar algum erro. E aí eles criaram o Mario 3D World com algumas dinâmicas completamente diferentes. Então eu imagino que aqueles Marios permaneçam iguais. Com todas as mudanças que eles têm, obviamente. Tem o sol, tem a lua agora. Que na verdade a lua te ajuda. Mas enfim, o ponto que eu queria chegar. Eles colocaram esse Mario 3D World tirando ele daqueles quatro ali. Criando mais ou menos uma categoria específica pra ele. E colocando praticamente todos os elementos do Mario 3D World. Seja o Mario vestido de gatinho, seja as plantas carnívoras, os canos transparentes. Sejam as bullets que vêm de trás pra frente. Seja o Bowser gato também, que é o chefão do jogo. Muito, muito, muito bacana. Incrível, de verdade, pessoal. Tchau. 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 Obrigado.